E aí, vai. Deixa a Josiá levantar ele. Olha aqui, olha, Alice. Faz com essa Alice. Olha lá, irmã. Olha lá, olha lá. Ela tá cheia do lado. Ela tá no fundo. Vem mais pra cá, porraça. Vocês estão muito no fundo. Bora matar a gente. Vê se a gente vai pra cá, Alice. Olha aqui, ó. Olha aqui, irmã Denise. Olha aqui, irmã Denise. Cadê, cadê, cadê? Olha ali, olha ali, mostra, mostra. Que gracinha, gente. Olha aqui, gente. Tive meus pés, olha, gente. Cadê, cadê, cadê? Olha aqui, ligue, ligue. Pelé, é isso aí, ó. Isso aqui, minha chucinha, né? Não.